Diana Cinematográfica apresenta Design e Decoração Uma realização Shopping D&D O primeiro shopping de decoração e design da América Latina Boa tarde, no programa Design e Decoração de hoje nós vamos falar de cadeiras Da mais simples e rudimentar até a mais elaborada A cadeira faz parte do nosso cotidiano Sua forma e composição há anos seduzem designers do mundo inteiro E revelam um pouco da história de uma sociedade É o que pretende a exposição de cadeiras brasileiras Coletada pelo Museu da Casa Brasileira Que você confere aqui no nosso programa Em Nova Iorque, Marina Moraes descobre miniaturas de cadeiras famosas Vamos mostrar também como são criados projetos premiados Como o do engenheiro e designer Roberto Stickel Com quem conversamos daqui a pouco no Design e Decoração Que está começando agora World Trade Center Um conceito vencedor em 69 países E com meio milhão de empresas associadas Chega a segunda maior cidade do mundo São Paulo A torre de escritórios será o centro nervoso do World Trade Center Serão 26 andares dedicados inteiramente ao comércio exterior Com a mesma infraestrutura dos 259 World Trade Centers espalhados pelo mundo É como se o seu escritório abrisse filiais nos 5 continentes Ao lado da torre de escritórios Ao lado da torre de escritórios, o Hotel Miliar O mais sofisticado 5 estrelas de São Paulo E completando, o D&D O primeiro shopping de decoração e design da América Latina Com 160 lojas e o melhor do design da decoração Com as últimas tendências mundiais E tudo isso está localizado na área que mais cresce em São Paulo World Trade Center de São Paulo Porque o mundo está ficando sem fronteiras Quanto mais avançada a sociedade, mais tempo passamos sentados Seja no carro, no ônibus, no escritório ou em casa A cadeira está ligada ao poder e à reflexão Nos tronos, nos lugares marcados de um jantar formal Na figura mais importante de uma empresa Não é à toa que falar de cadeira ou de cátedra É sinônimo de falar com autoridade Até o século XIX, não era comum usar cadeira nas casas brasileiras A maioria das pessoas usava bancos ou redes O uso da cadeira era restrito a sedes do bispado e do governo Nesse período, as cadeiras apresentavam estilos variados Com fortes influências europeias e um rico trabalho artesanal Só no início do século XX é que é possível identificar o surgimento de um design nacional brasileiro Um dos primeiros exemplos dessa nova tendência é a cadeira patente Criada a partir de 1915 Uma cadeira fácil de construir e de montar Que representa um marco no design brasileiro Depois de muita pesquisa, o Museu da Casa Brasileira Reuniu os exemplares mais significativos de cadeiras desenvolvidas no Brasil Através da cadeira, é possível a gente acompanhar a evolução da indústria e do artesanato Comparando várias épocas e tendências do design nacional Vamos até lá Let's wander slowly through the fields Slowly, slowly through the fields O Museu da Casa Brasileira nasceu de um gesto muito bonito de um casal paulista que fez uma doação da sua propriedade à cidade de São Paulo. É o estado, é o Brasil. E para que nele se instalasse um museu que cuidasse dos aspectos da Casa Brasileira, de estudos brasileiros. Então, nesse sentido, o museu procura retratar o ambiente das Casas Brasileiras antigas e promover o estudo do mobiliário de uma maneira geral, estendendo, vamos dizer, o tema, a arquitetura, a Casa Brasileira de uma maneira geral. Problemas construtivos, problemas de arquitetura, problemas de design, são, vamos dizer, temas que são cuidados pelo Museu da Casa Brasileira. Essa exposição que está sendo levada agora trata da história do desenvolvimento da cadeira. Nós pegamos como tema a cadeira e, através, vamos dizer, da sua evolução, nós podemos estudar também um pouco da evolução geral da história, da industrialização, principalmente no Brasil. Então, o que tem de muito claro é uma fase artesanal do mobiliário até o século passado e, depois, a partir desse século, o início da industrialização. O que complementa essa exposição são os prêmios que foram levados aqui no museu, os prêmios de design, que nós já estamos, esse ano será a nona versão do prêmio design, que procura destacar o design brasileiro. Eu acho que é um prêmio muito importante porque essa profissão de designer é muito pouco levada a sério no Brasil. Os móveis são importados, o design é importado, e o design brasileiro é muito pouco patrocinado. O prêmio design tem sido levado aqui no Museu da Casa Brasileira anualmente. No ano passado, nós tivemos o oitavo prêmio design, que teve um grande sucesso, com a participação de muitos designers, cerca de 180 peças foram apresentadas. E o que a gente vem notando é que a qualidade vem melhorando muito. E, em geral, se atribui um grande prêmio, que esse ano foi para o Robert Stickel, o Neco, que apresentou uma cadeira denominada Mistral, que é uma cadeira muito inteligente na sua forma construtiva, e de um desenho impecável. Essa exposição, Cadeiras Brasileiras, aqui no Museu da Casa Brasileira, teve como objetivo apresentar a produção, ou seja, um panorama da produção de cadeiras no Brasil. Ela foi dividida em cinco grupos, começando pelas históricas, pelo grupo das históricas, onde, notadamente, a gente vê uma influência bastante acentuada europeia. Nessa época, os produtos eram, basicamente, todos copiados. Então, aqui no caso, são produtos executados no Brasil, mas dentro de um perfil e de um desenho, um gosto europeu. Cabe destacar essa cadeira aqui, que é, além de uma cadeira, uma cadeira sanitária. Partindo desse módulo, a gente teve os contemporâneos, onde cabe destacar essa coleção aqui à direita, que é de Joaquim Tenreiro. Esse, efetivamente, é um papa, ou pai do design moderno brasileiro. Ele era um português, mestre em carpintaria, e que fez essa obra, pode ser considerada, assim, maravilhosa, utilizando madeiras da região, cuidando de aspectos estéticos, de leveza, de desenho, e de uma funcionalidade adequada aos padrões brasileiros, em termos de clima, comportamento. Nesse grupo, também, cabe destacar, e que é um período que abrangeu da década de 30, 20 e 30, alguma produção da Alina Bobardi, que fez um desenho bastante contemporâneo, e também soube interpretar características e linguagens brasileiras, como a mescla de couro, com madeira. O próximo módulo são os contemporâneos. Ele abrange o período de 30 a 70. Existe uma produção bastante intensa, como a gente vai poder ver, mistura-se já cadeiras de trabalho, como cadeiras de escritório, tipo banquetas, enfim, que, às vezes, existe uma pluralidade bastante grande de produtos. A gente tem peças como a do Oscar Niemeyer, que também chegou a desenhar móveis. Essa daqui. Temos lá aquela, tipo, o Cheslon, ou aquela poltrona para a área externa, que é do Aparício Basílio da Silva. O Mário Cravo, o artista plástico. Lazar Segal. Então, esse foi um período, assim, bastante intenso e com uma pluralidade, e a gente vê crescente, né, de atuação dos designers. Aqui a gente vê, justamente, já uma produção um pouco mais contemporânea, ou seja, pegando períodos dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, e onde a gente vê que a mescla de material, a leveza, a reinterpretação de certos tipos de desenho, né, dão uma riqueza bastante grande e já começam a dar uma personalidade bastante acentuada para o design brasileiro. A gente vai continuando aqui, na próxima sala, onde a gente vê essa produção bastante diversificada, incluindo móveis para escritório, também, e onde existem alguns nomes interessantes, né, como é o caso aqui, dessa Cheslong, do Guto Lacaz. E esse grupo, aqui atrás, que é bastante interessante, talvez eu ache um dos mais interessantes, que são cadeiras experimentais. Acho que, nesse caso aqui, cabe destacar essa cadeira aqui, tá, que é um desenho do Fábio Magalhães, feito para a Bienal, de 87, e que aqui ela está reproduzida no modelo, porque o original se estragou. Mas, na verdade, é uma composição de troncos, ou seria, eram madeiras de troncos, formando justamente, como o desenho diz, uma cerca, só que num tamanho bastante grande e acentuado, que traduziria o trono. Então, esse contraponto, né, quer dizer, entre essa realidade, essa característica brasileira, e, por outro lado, enquanto desenho, essa imponência de um trono, né, quer dizer, eu acho que faz desse produto, ou desse desenho, essa peça, uma coisa, assim, bastante inusitada, a nível conceitual, que é justamente esse pequeno grupo aqui, onde são cadeiras que o significado é mais importante, efetivamente, do que um produto industrializado. Aqui nesse grupo, a gente tem as cadeiras anônimas. São cadeiras de objetos para sentar, feitos por grupos de pessoas, ou seja, não tem nenhum designer ou nenhuma pessoa por trás. A gente tem peças indígenas, a gente tem, como nesse caso, banquinho de retireiro, que é aquela pessoa que tira leite, e é bastante interessante, porque ele fica amarrado ao corpo da pessoa, de forma que ela possa andar. Cabe destacar esse banquinho para camelô, que é totalmente desmontado. Ele é composto de três peças, que são facilmente desmontadas, e aí, então, a pessoa pode colocá-la na sacolinha, o camelô põe na sacolinha, na mochila dele, e leva embora. Bom, esse grupo aqui, são o grupo das premiadas, ou seja, são as cadeiras que, de alguma forma, ou via menção honrosa, ou via premiação, receberam um prêmio, ou uma menção, nas oito edições da premiação do Museu da Casa Brasileira. A simbologia ligada à cadeira é muito interessante. A cadeira está intimamente relacionada ao ato da reflexão. Parece que é necessário que a gente se sente para poder pensar direito. Isso foi muito bem retratado pelo escultor francês Rodin, naquela escultura, que acho que todo mundo conhece, que tem um homem sentado numa pedra, pensando. A outra simbologia da cadeira, muito interessante, é que a cadeira está ligada ao poder. Desde o trono do rei, a cadeira tem essa conotação de poder. Quem senta faz deste espaço em que está sentado o seu espaço no mundo. A expressão inglesa para diretor de uma grande organização, o homem chefe de uma grande organização, é chairman, o homem da cadeira. Esse aspecto da cadeira ligada ao poder, a gente pode observar até na história em quadrinhos. Tem o célebre personagem fantasma, que em plena selva africana, precisa de um trono para sentar, para afirmar a sua superioridade, sua sabedoria, para afirmar a sua diferença em relação aos nativos. Daqui a pouco, você vai saber o que é preciso para criar uma cadeira. O engenheiro e designer Roberto Stickel fala do seu projeto premiado. Eu já volto. O universo é uma fonte inesgotável de conceitos de beleza, estética e equilíbrio arrojado em formas insólitas que só os gênios podem conceber. Através da sua arte, imprimem sentimentos, esculpem os sonhos, preenchem espaços vazios de forma mágica. E essa genialidade peculiar a poucos só precisava encontrar no Brasil o lugar à altura para expor seus resultados e alcançar o público certo. Com o mesmo conforto e elegância já existentes em Nova Iorque, Tóquio e nos grandes centros europeus, a segunda maior cidade do mundo entra definitivamente na era do design e da decoração num shopping especializado. Um shopping de última geração que reunirá as principais lojas e os mais importantes profissionais brasileiros do setor de decoração e design no mesmo lugar. Shopping Day Day, o primeiro shopping de decoração e design da América Latina. O arquiteto alemão Mies van der Hoel, um dos fundadores da Bauhaus, costumava dizer que fazer prédios é fácil, difícil é desenhar uma cadeira. A cadeira tem sido o objeto mais explorado por designers do mundo inteiro. É uma espécie de desafio encontrar uma solução nova para um objeto tão presente em nosso dia a dia. Não basta um desenho arrojado, é preciso respeitar princípios básicos de ergonomia, qualidade, durabilidade e conforto. O engenheiro e designer Roberto Stickel aceitou o desafio e criou a cadeira Mistral, que recebeu o prêmio Design do Museu da Casa Brasileira. Fomos até o ateliê do Roberto Stickel, que não contente em ser um premiado criador de cadeiras, desenvolveu os primeiros Ultraleves e as Adeltas brasileiros e participou da equipe de criação do barco de Amir Klink. normalidade, Normalmente eu trabalho com arquitetura, fazendo apresentação de projetos de arquitetura. E isso é o que eu faço já há 10 anos direto. Agora tenho a coisa paralela que é o design que eu faço praticamente quase que é um hobby porque não tem como ainda me colocar no mercado, é uma coisa muito difícil isso. Você não tem como viver disso, é muito complicado. Então não tem trabalho suficiente para isso, ou melhor, deveria ter trabalho suficiente, mas pouca coisa. A cadeira é um projeto que eu fiz, comecei a desenhar faz uns dois anos mais ou menos. E o objetivo da cadeira era um desenho bem clássico, usando os materiais convencionais, mas tendo alguma coisa diferente, meio que um desafio, porque até parece que é uma persiana no ar, uma coisa bem leve. E a execução dessa cadeira foi complicada, porque primeiro foi feita uma estrutura em madeira, a estrutura central, a espinha, que sustenta todas as ripas, foi feita em madeira e não era suficiente, não era rígido o suficiente. E daí se pensou em fazer essa estrutura em fibra de vidro, mas aí também estava uma coisa meio complicada, e decidiu fazer em aço cortado a laser, que é uma coisa assim, uma tecnologia sofisticada, mas que deu certo, mas que também não precisa ser o definitivo, pode ser feito de outras formas, mas se for produzida, pode ser feito de outras formas, mais simples, mais baratas. Realmente deu uma força grande essa exposição, e acho que pela primeira vez eu senti um interesse, assim, porque eu já tinha participado de outras, já tinha ganho prêmios em outras exposições, mas nada, não aconteceu nada, não teve repercussão nenhuma. Agora essa aí não, já teve gente procurando, já imediatamente no dia da exposição já teve duas, três pessoas que me procuraram para comercializar a cadeira, então foi muito importante. Dos móveis, tudo que eu fiz, eu sempre busquei alguma referência, alguma coisa, tem sempre alguma coisa de humor, na verdade, nos móveis que eu faço. E também essa coisa meio de desafio, da parte estrutural, como é que o negócio fica de pé, então tem outra cadeira que eu ganhei um prêmio na Remantec, que ela tem um pé só, dos quatro tem um só, que sustenta tudo. É uma coisa complicada para resolver a parte técnica, né, de resolver. Então sempre tem alguma coisinha, assim, que eu tento... Eu realmente não me especializo nos detalhes e transformar no formalismo da coisa em si e, enfim... Eu não sou bom nisso. Eu gosto de criar uma coisa nova e depois isso vai ser desenvolvido com o tempo, mas eu não sou bom nisso, não. Eu não sou bom nisso. Bom, o Amir Pink, o meu envolvimento com ele começou porque eu queria ir para Antártida e liguei para ele que eu estava interessado para ir de qualquer jeito e ofereci o que eu poderia oferecer, que eu fazia projetos de Asa Delta e Ultraleve. E ele gostou da ideia e começamos a trabalhar juntos e, a princípio, eu fazia parte dessa equipe inicial do projeto dele. E no meio do caminho ele abriu uma concorrenciazinha, assim, com dois, três escritórios para fazer o desenho externo do barco. E daí me convidou também para fazer isso e eu ganhei essa concorrência e daí foi feita essa pintura. Além de sua evidente paixão por navios, navegação e mar, presente nos objetos que decoram sua sala, o engenheiro e designer Roberto Stickel é um apaixonado por aviões, pelo espaço, pelo ar. Vamos com ele conhecer melhor o lugar onde mora e trabalha esse talentoso designer brasileiro. Essa coleção de aviões aqui é sempre uma referência no meu trabalho. Eu já usei várias vezes e tem, inclusive, uma cadeira que é uma homenagem ao Eletra, o avião, e o Eletra, que usa um perfil aerodinâmico, é todo de alumínio e uma construção aeronáutica. Depois, aqui tem outra coisa que eu adoro, é essa coisa da forma aerodinâmica, do bolidismo. Então, são os epelins, esses carros que batem recordes. Ali tem várias outras formas aerodinâmicas e que também eu uso bastante no meu trabalho. Bom, aqui dá para ver bem aquilo da coleção dos aviões. É essa cadeira eletra, que é uma homenagem ao Eletra, o avião. E ela é toda feita em alumínio, com perfis aerodinâmicos. Essa aqui ganha um prêmio no Remantec. Essa é uma mesa toda em madeira, que tem esse pessoal aqui sustentando a mesa. Aqui também é uma outra mesa usando aquele brinquedo lá, que é o McBras, o Mecano, o original. Essa é uma poltrona que eu ganhei também um prêmio no Museu da Casa Brasileira. Essa também é uma mesa que eu ganhei um prêmio no Museu da Casa Brasileira, que é uma malha rígida com aviões cromados, soldados nessa malha, embaixo de um tampo de vida. E essa também ganhei um prêmio na Remantec. E aqui tem mais esse projeto. Isso aqui foi o primeiro prêmio que eu comecei a fazer essa coisa de design. Foi em 86, no concurso que teve da Cosmos, de projeto de relógios. Eu ganhei um prêmio nessa época. Daqui a pouco, Marina Moraes vai começar a fazer essa coisa de design. E o vídeo atrás mostra que em Nova York é possível ter em casa a miniatura de uma cadeira premiada. Eu já volto. Veja agora quem vai estar no primeiro shopping de decoração e design da América Latina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí D&D O seu espaço e o mais completo e prático shopping da América Latina. Especializado em design e decoração. Imaginem uma cadeira Miss Vanderhoel, Marcel Breuer ou Le Corbusier, dessas que custam alguns milhares de dólares, na palma da sua mão. O fascínio que o design de determinadas cadeiras exerce é tão grande que alguns colecionadores em Nova York se dedicam a um curioso hobby. Encomendar réplicas em miniatura de cadeiras famosas. É o que nos conta hoje Marina Moraes. O Vitra Design Museum abriga uma das coleções de design de móveis modernos mais significativas do mundo. A coleção de cadeiras do Vitra Museum é de tirar o fôlego de qualquer um. Há pelo menos um exemplar de cada grande nome da arquitetura e do design internacional. Em Nova York o Vitra comercializa toda uma linha de cadeiras desenhada especialmente aqui para o público americano. Além disso, eles oferecem um número limitado de reproduções de algumas das cadeiras que estão à mostra no museu. Há quem diga que os colecionadores são adultos que não viveram a sua infância. Seja qual for a razão, o Vitra resolveu apostar no hobby. Brincando com a imaginação e confiando no bom gosto de sua clientela, o museu decidiu reduzir algumas de suas cadeiras mais famosas à escala 1x6 e lançou uma deliciosa coleção de miniaturas. Cada miniatura dessas é uma réplica absolutamente fiel da cadeira original. Em termos de design, do material que é feito, da cor, até mesmo os pequenos parafusinhos são feitos respeitando a escala original. E é graças a essa precisão que essas cadeiras não são só objetos colecionáveis para os amantes de móveis, mas são também instrumentos fantásticos para o estudo de design e arquitetura. São edições limitadas das cadeiras de Charles Macintosh, das confortáveis poltronas em couro Vassil e até da famosa First Chair de Michel Delucchi. Uma das mais caras é a chamada Poltrona de Proust, de Alessandro Mendini. Feita em porcelana, como a original, custa cerca de 2.600 dólares. Frank Gehry, que assinou a planta do museu em 87, teve também sua conhecida cadeira de papelão enrugado, a Little Beaver, transformada em miniatura. O ponto sobre essas cadeiras miniaturas é que eles fazem tudo o que a original fez ou faz. Tim McCary é o representante do Vitra Design Museum nos Estados Unidos. Tim, como é que o museu decidiu começar a fazer as miniaturas? Um dos principais aims do museu é, claro, promulgar o interesse em design, e, em particular, o design de furniture. Então, o que eles fizeram foi fazer as miniaturas versões das caixas clássicas de design em sua coleção, como essa piece de Mies van der Rohe de 1926, e fazer uma réplica externa para escala em uma escala de 1 a 6. E a razão que eles fizeram isso foi para mostrar os estudantes de furniture design como essas caixas foram construídas, como as caixas foram colocadas, como as caixas foram colocadas, como as caixas foram colocadas em uma outra, e, de fato, como a estrutura do tubular steel foi fixada. Como é que vocês decidem quais são as cadeiras que vão se tornar miniaturas? Primeiro, a ideia foi fazer miniaturas das caixas mais populares, mais reconhecíveis. Mas algumas, nós nunca podemos fazer miniaturas. Por exemplo, algumas das caixas visíveis em caixas, principalmente as caixas de fabricas, não podem ser replicadas em uma escala de 1 a 6, então, eles nunca existem como miniaturas na escala. Mas, se a caixas é em leite, por exemplo, na caixas de Vassali do Breuer, isso é possível, porque a caixas de leite é ampla e suficiente para ser replicada em miniaturas. Que tipo de gente compra essas cadeiras? É, claro, arquitetos e designers, indivíduos, que têm um forte emissão emocional e associação com caixas como essas caixas, são prontos para eles. Mas, uma das mais interessantes as linhas, que aconteceu totalmente por acidente, foi que essas caixas, sendo em uma escala de 1 a 6, também encontram um mercado com a colega Barbie. porque a Barbie, agora que ela é 35 anos, ela mesma, está em uma escala de 1 a 6, e também é matura para apreciar o bom design, como você vê nessas caixas aqui. A cadeira é um elemento indispensável ao nosso cotidiano. Para tomar café da manhã, ou assinar um documento importante, para fazer uma viagem de avião, ou atravessar a cidade de metrô. Num jantar à luz de velas, ou num congresso internacional, a cadeira está sempre presente. Leve e delicada como uma cadeira de balanço, ou sóbria e imponente como um trono. Aconchegante como a cadeira do papai, a boa cadeira, aquela que é bem desenhada, quase faz parte do nosso corpo. Criar uma cadeira é uma arte tão especial quanto escolher a sua cadeira favorita. No próximo sábado, às duas e meia da tarde, tem mais design e decoração. Eu espero vocês. Tchau. Música